Brincadeira eu tô aqui pra trabalhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Pra achar que é brincadeira, o otário é você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem não fizer barulho se parece com a saga Hoje pra você, mano, vai restar uma lástima Por isso que hoje tô pronto pra derramar lágrimas Hoje eu te derreto, tipo no magma Quem nasceu pra ser um gladiador, nunca vai ser Ragna Por isso que eu faço viva, é a disciplina E com certeza eu porto nesse ventre E com certeza o que eu faço, eu me satisfaço Com certeza eu sou um clima como ofente Disse que você é gladiador, mimo com amor Tô ao seu dispor, mas tem de mano, não é armadura Por isso, mano, com talento é essa loucura Se eu sou um leão, vou te roer mais do que tua armadura Ai, que medo, não deu em nada Só que tá dizendo que eu fiz essa parada Você não entendeu, mas sabe que tu é sequela Bate gladiador, que nós quebra tua canela Eu não tenho medo, já sabe qual é o problema De longe, porque eu sou dono dessa arena Você não entendeu, já sabe, não impara Eu dominei esse leão, por isso que eles tão na jaula Por isso, mano, que eu faço improvisado Eu tô no meu estado crítico, não abandono o estado Parabéns, meu Deus, que não merece o teu escoço Depois dessa batalha, sinto muito, tá no bolso Nós que é assim, não sabe pro que vou E avanta aí, talento, depois da batalha, vamos voo Isso é melhor, pô Isso é melhor, pô É drill, né? É drill, né? É drill, né? É drill, né? Assim, ó Vem, vem Vem, vem Ei 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 Meu banco não corre, não paga meu prêmio E para de chamar o Crespo de Bombril Vai ficar no drill Vai ficar no drill Ah, cista não sabe o que fala Para de chamar o Crespo de Bombril Vai ficar no drill Vai ficar no drill Vai ficar no drill Oh, oh, oh Caralho, caralho, caralho Oh, 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 oh Ah, sabe que nós tem brude Nós é pesado chamando a batalha Diamante chegando igual o Flute Não tenho medo, você me acorda de cedo Tô chegando, meu mano, não tem medo Tô te matando ligeiro Porque o cara que fala não afonta o dedo Não tenho medo Hum Essa que é ignorância Nós tá mais pesado Não é rima da ânsia Quem é isso? Tá bom, vai voltar agora 3, 2, 1 Mano, me desculpe, agora não me culpe Falou que é o bully, faço improvisado Falou que é o bully, faço improvisado Por isso que hoje cê tá embrulhado Matou agora esse cara, por isso Nesse vive, vive mergulhado Até porque eu me orgulho profundo Quando eu tô esforçado Por isso, mano, que eu mato esse cara Que teve tentado Eu vou te falar Por isso, mano, eu nem precisei Te matei Mas pro mundo foi se matar Por isso, mano, não vem ignorar Não entendi agora essa caixa Mano, parceiro, quem mede é de ataque Por isso, faz mais pro terceiro round Tamo na frente, tu é o aplaude Não tá mostrando que é bom Por isso, não enxerga Tu é o devalde Tamo, tu leva o bate Mas é da frente, não tem esse medo Metralhadora, fizeram com o cara que é prato E o papi que aponta o dedo É o devalde, acabou o devalde Por isso, faço improvisado Meu mano, falasse devalde Ganhar de tu é mais fácil do que da baldada Tá ligado, você é fralda Você cagou Por isso, mano, improvisou Não fechou nessa rapaziada Rapaziada, por isso que eu digo que tu é um falde Ei, vou dar uma baldada Mota que tu fraco, cê afogou dentro do balde Aí, parceiro Mas é mais pesado, eu mostro pra você Hoje, tranquilo, a batalha passou Mas pra que batalha, eu mato você Mano, cê veio de longe Agora eu sou que eu faço minha improvisada Pra rimar desse jeito, era maior Tá no lugar onde você tava Por isso, mano, mais improvisada Que mal agora é essa revolta Na briga diva te roda Hoje, tipo de paixão...